Quando aparecer Vitória aqui, você vai filmar. E eu quero ver a cara de fofos esses caras. Vai ficar reto? Pra não zicar? Aí, Corradius. Não existe zica, mano. Aonde que existe um bagulho, Corradius? Vamos aqui, vamos pra lógica. Aonde que existe um bagulho que você fala que vai ganhar e você perde? Que porra! Cala, mas vem aqui que eu tenho porra pra você. Fala, fala pra mim. Chegou um bolinho aqui hoje. Chegou um bolinho aqui hoje, que é aniversário do urso. Aí o Sig chegou falando, é Gabriel, é pro Gabriel. Eu falei, mano, qual a chance de terem me mandado um doce, tá ligado? Daí eu, ah, vou abrir, né? Eu falei, é seu, Jojo, que o Gabriel também. Aí eu falei, mano, tem que ser um de vocês dois porque não tem nenhum Gabriel na casa, hein? Aí, beleza. Abri o bagulho, tava lá, parabéns. Aí eu, caralho, que que é isso? Aí, mano, fui puxar ali pra ver se tinha alguma cartinha. Ela foi puxar o bolo, velho. Tinha uma cartinha? Não, ela foi puxar o bolo, o bolo só estourou. Se estourou o bolo. O bolo quebrou, assim. Nossa, irmão. Aí eu botei de volta. Aí passou uma hora, o Urs desceu, assim, e falou que o bolo era dele. Só que ele não sabe o que aconteceu ainda. E ninguém vai saber. E ninguém vai saber. Escutou o gigante. Ninguém vai saber. Não, não vai saber mais não. Não vai saber, não vai saber. Você acabou de ritar pro pai. E é semana que vem, semana que vem sai. Agora ninguém vai saber, não. O que que ele falou? Eu fofoquei do Urs ali, do bolo. Maçã. Tu é uma imbecil, cara. Sério. Tu viu o bagulho lá? Eu também mostro a boca o que o cara fez de Elise. Tu viu, cara? Ele é veto S. Não, veto S. Não, veto S. É, ele quebrou o pinto veto veto S. É, ele quebrou o pinto veto veto S. Depois do pause que eles deram o longo. É muito pro final, já. Olha isso aqui. Esse cara aí é meu ídolo, tá? Ó. Vem tirar a parte aqui como se nada. Aí os caras pegam ele aqui. Ele vai, bate e fica barato. É verdade. Ué, mas ele não sabe que coleta é que faz igualidade. É, já passou. Caralho, que que é isso, mano? O cara tá muito no foda-se, velho. O cara tá entrando um game no CBLON, velho. Mano, é sério. Eu acho que não importaria quem fosse, velho. Sério, eu ia xingar muito no final do game se eu vejo uma parada dessa. Eu escrevi o ídolo no CBLON. Ô, que nojento. Quer um bagulho desse? Imagina que tu tá tentando ganhar o bagulho e o cara usa o pistório, aperta S e se mata. Sério, não. Se é o pai, esse cara toma xingo de todo jeito. O bagulho já acabou, cara. Ô, devia dar FF, né, nisso aqui, velho. Ô, não tem como ganhar mais. Olha quantos itens em essa caixa tem. Olha o vaso. Sério, louco. Ô, é FF. Isso. Cara, tinha que ter uma punição diante de esportividade ali. Tá louco, fi. Ele tinha que tomar é uma honra. É uma menção honrosa. Morri desse jeito. Sério, louco. Esse cara aí me inspira. Que insano. O gigão é da trupe dos brasileiros, nunca desiste. Você tem que entender isso. Não, o gigão, o bagulho dele é assim. O jogo tá acabado já, mas ele quer fazer uma graça. Só que vai ser a mesma merda no fim. Pelo menos esse cara aí fez uma pro entretenimento. O que você acha disso aqui, cara? Ele ia tomar uma multa de 10 mil reais. Caraca. 10 mil, migão. 10 mil. Amigo, eu digo 19 a 7, os caras de inferno alçou. É que a gente... Obrigado, obrigado, mas foda-se. Tem que ganhar, tá ligado? Tem que dar um flash casulo no AD Carry. Se os caras pegarem inferno alçou um jogo meu, eu vou trolar também, foda-se. O cara fez... Sério, hoje eu tô ruim, hein? Hoje eu tô ruim, hein? Tá, hoje... Hoje tá foda-se. Hoje não vai dar, hein? Puta que pariu. Tô olhando até os bagulho aqui, mano. É de voz. Hoje eu te coloco na minha velha. Tá bom. Que isso, hein, pai? Tá confiante. Hoje o pai tá confiante, velho, sério. É que quando acabou, né? Quando acabou você tem um gostinho a mais, velho. Não posso perder pra cabum, tá ligado? Eu tenho que bater nesses caras sempre que eu ver a sombra deles, velho. Hoje eu vou se pôr com eles de novo, mais uma vez, né? O cara fez uma pergunta aqui, ó. Ele vai ter que ser sincero pra responder. Vou ler como ele escreveu, tá? O que eles acham do time esse split... Dos times esse split, qual o mais forte e o mais fraco? E o que vocês acham sobre o time da Rensga? Tem que ser sinceramente. Tem que ser sincero. Sinceramente. Sinceramente. O mais forte. O mais forte é nós. Topo da tabela aí, Flamengo. Flamengo? Flamengo, não. Nós é... Flamengo que é nós? Não. Os caras estão em primeiro, nós tá aí como sextos. Ah, o FNB entrou, cara, o jogo perfeito. O mais fraco é... Não. Vai que tá pegado nesse título de mais fraco aí, irmão. O louco, Vingas. Tá pegado. O mais fraco? Mais fraco. É de longe o Cruzeiro, cara. Sim, cara. Cruzeiro? Acho que é o Cruzeiro mais fraco, se faz. Os caras tem que dar aquela trabalhada na gameplay. Eu pego o quê aqui? E você, Juju, o que você acha? Eu não emito opinião. Não tenho opinião? Não emito opinião. Tá bom, tem uma outra pergunta do mano aqui. Diz, diz. O maninho mandou aqui. O que vocês estão achando da chegada do Fax? Pô, ele é zica, mano. Sério, mano. O cara é muito engraçado. Ele é muito... Cara, ele é um cara que, tipo, ele bota a ordem nas pessoas, assim. O cara é disciplinado e, mano, era o que a gente precisava, tá ligado? Da hora. Então, o cara tá fazendo a boa aí pra nós. Gigão pode falar do cara. E aí, Gigão? Cara, é o bicho, é o bicho. É o bicho? Sim. Esse cara tá sem W, véi. Posso deixar nele? Ó. Vigão, você tem TP? Dá pra fazer algo top, só. Não dá pra fazer, hein? Aí você consegue. Ele tá pra baixo. Vocês estão alinando com os caras pra baixo. Boa, guys. Ah, eu posso tepar depois da terceira wave. Acho que não, Igor. Vai entrar nele, vai entrar nele. Eu botei hook já, já. Consegue crachar, Gigão? Vale tá descendo, gente. Vamo, vamo, só sai. Sai, vale, vale. Ele vai dar B, eu acho. Ô, eles vão... A gente pode tentar, tipo, segurar ele aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô vindo pra cá. Ó, cadê? Dá fog? Ó, vem, entra. Sem flash, sem flash, sem flash, sem flash, sem flash. Sem flash, sem flash, sem flash, sem flash. Ó, se liga no TP, tá, Gigão. Se liga no TP, qualquer coisa. Sim, sim, tô de olho. Não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa, não. Ele vai me matar? Não, não. Não pegou na sua dele, né? Alô, horroroso. Ai, 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 ai. Alô, horríveis! Boa vez, galera. Karma pode tá aqui? Só checar um pouquinho. Não, não, não. Tamo de novo, guys. Senna. Mata Senna, mata Senna. Prendi o 7. Já levantei o 7 aqui. Mata Senna, mata Senna, mata Senna. Tá, eu vou conseguir prender ele. Guys, eu não consigo ir, tá? Eu vou guardar o Harrod pra ver se ele o teaser. Tô muito low, velho. Tem um hook em um segundo nele. Tô vazando. Rapaz, El, mata Senna. Tem mina, tem mina, tem mina, tem mina. Depois vira ou só sai? É pra terminar, é pra terminar. É pra virar ou pra sair? Tem que parar o volley, tem que parar o volley, tem que parar o volley. Vira, 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 vira. Mata, 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 mata. Mata o volley, mata. Mata o volley, mata. Outei o Nara, outei o Nara. O Nara tá mega. Tá, eu prendi ele, eu prendi ele. Tô na backline deles aqui. Tem um hook nele. Pulou. Aí, eu flash. Ah, eu flash a Senna ali. Nossa, eu vou morrer esse parque. Eu não morro. É novo? A gente... Tem sem prender. Morre, velho. Pira da puta. Dragon, reseta pra Dragon, reseta pra Dragon, reseta pra Dragon. Esinho pra frente, esque dele, tem um flash, hein. Olha o danozinho. Trollou, Gigão? Olha o Nara, olha o Nara. Olha o Nara, Nara. Boa. Outei a Senna, outei a Senna. Relaxa, Nib, Nib, relaxa. Joga junto, joga junto, joga junto. É o precoces, né? É o precoces. Joga junto, joga junto. Esse é o Minion, cara. Ó, eu posso engajar? Pode, pode. Peraí, deixa o Super Minion chegar. Vou estacar dois. Vamo hein, vamo hein. Levantei o volley, levantei o volley. Eu tô no agro. Sete ao sete. Foca GG, foca GG, foca GG. Foca KDA, cara. Que porra de GG, moleque. Mata os caras, mata os caras. Porra, tá de sacanagem. Mata todo mundo. Vai, 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 vai. Mata, mata, mata. Vamo, porra. Vamo, clã. Ali, caralho. Mais uma dessas não toma multinha, hein, Avenger? Não toma multinha não, mano. Pô, DP, Avenger, porra. Caralho. Apenas jogamos o mid jungle Zika agora. Aprendemos nunca bot, é. Caralho. O game começando o level 1. Que é foca. Que é natural. Que é uma classe. A gente tá igual top duas vezes. Tá igual bot, bot, bot. Tanca, top, TP, bot. Joga bot. Joga bot. Moleque, eu ia fazer full clear. É, o bot. Nossa, o bot tá um drin também. Mano, eu ia fazer full clear. Aí eu olhei o bot voltando. Eu falei, ah não. Foda-se. B, vou lá no bot. Mais depois. Cara, foi grande de karma contra a Orson. Tá trolando, cara. E aí, e aí, João. Bom dia. Bom dia, Calabres. Tá feliz hoje? Tô muito feliz, cara. Tá na? Tô sim, cara. Ninguém é feliz. Felicidade não existe. Nossa, o louco. Cara xingando a gente. Que isso. E essa Gwen aí? Ô, Titãzinho. Cê sabe que você acabou de zicar. Tu sabe que quando tem range contra Gwen e ela vai pro late game, esses herói não hitam, Cê sabe disso. O maior problema da altura é essa. Pô, ele é... Mano, tu acha que zica funciona pra esse bagulho aqui, véi? Impossível. O jogo tá 9x9, tá even, os caras dão old scale. É só, mano. Você não... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o Oz se matando. O Oz sempre gosta de entregar game. Então é só matar ele. Olha lá, olha lá. Vai dar bom, mano. Confia, confia. Sabe o que é, mano. É o seguinte. Confia. Vai, vai, vai dar bom sim, Titã. Parabéns aí, ó. Ó lá. Ô, sério, Corradinho. Titã, de zica, zica que é. Ó lá, morreu. Ninguém morreu, cara. O que você tá falando? Morreu. Caralho, véi. Largou. Largou, mano. Pô, os caras são muito troll, hein. Sério, não é possível. E aí, Titã, qual foi? Ah, mano, não acontece o bagulho desse aqui. Cê zicou. Eu falei, cara. Cê zicou 100% bagulho. Mano, o que que esses... O que que os caras tão fazendo ali dentro da jungle, brother? Matam no Alistar que flechou, pô. Não era bom pegar o Alistar que tava se matando? Não, eles pararam. É, então. Você pegou e falou assim, não tem como os caras perder. Os caras ouviram e foram lá, perderam. Cara, eles... Não tem como. Não tem como. Quando o cara se mata é foda. O cara legítimo. O cara legítimo flechou e os caras continuaram dar chase no Alistar, véi. O cara flechou e ultou, véi. Ganhou a fight. Sai fora. Igualzinho nós. Não vem querer corrigir agora, não. Não. Igualzinho nós. Tu vai falar que os caras não fazem isso. Que a gente não faz isso aqui. Não, é pior. Exatamente. Ainda bem que tu sabe que é pior o bagulho. Se fosse contra a Burex, não ia nem... Não ia nem... Não ia estar nesse estado que a gente pudesse fazer merda, cara. Já tá. Já tinha acabado. Já tinha acabado esse jogo, já. Quando aparecer Vitória aqui, você vai filmar. E eu quero ver a cara de cu desses caras. Vai ficar quieto? Pra não zicar? Aí, Corrado. Não existe zica, mano. Aonde que existe um bagulho, Corrado? Mas vamos aqui, vamos pra lógica. Aonde que existe um bagulho que você fala que vai ganhar e você perde? Que porra é essa, mano? Desde o princípio do tempo. Você não lembra como assim, ah, isso aqui vai morrer. Não, bate três vezes na madeira. Ou, desde ó. Mano, isso aí é outro lado. Você instalou. Não existe bagulho de você falar, mano, eu vou ganhar contra a Pain e você vai lá e zica a sua partida. Aí, Corrado, te fudeu. Tá bom demais. Foi assim o jogo. Porque pra nós, o cara conseguiu perder o jogo antes de começar. Porque pra nós, nós vai enregaçar esses caras. Depois vai estar na gravação e os caras vão falar, Editha, não existe zica. Porque é Red Courage. Tá bom, se a gente ganhar hoje, então a gente vai saber que não tem a zica. Exatamente. Se a gente ganhar assim. Se a gente ganhar, eu vou ficar muito hypado. Se a gente ganhar assim. 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 Se ganhar a Pain agora, pode ficar eficaz que eu carrego contra a busca. Ah, vou estar hypado. Eu nunca estou hypado, mas se ganhar hoje eu vou ficar hypado. Morreu, morreu, morreu. Ó, vou pegar. Não consegui pegar. Tinha que puxar, não dava pra flechar. Não, acho que a gente vai, tá porão. Tá. Vou ter pá também, vou ter pá também. Vou ter pá também. Tá, usei trap. Ó, o Gragas. O Gragas foi pra dentro. Vai, tá no Gragas, Gragas, Gragas. Nocturne, 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 nocturne. Mata o Nocturne, mata o Nocturne. Mata o Nocturne, mata o Nocturne. Dei slow neles. Saí do Lee, saí do Lee. Nocturne, seis ganhos, seis ganhos, seis ganhos. NÁ, esse pôr, boa, guys. TK, 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 nocturne. Tem o Rio, tem o Rio, tem o Rio, tem o Rio. Calma, espere. Eu tenho o Rio, eu tenho o Rio pro meio de julho. Se ele vir, eu te rela. Flechou, flechou. Vou só sair, tá? Tem que sair junto. Tem que vir pra baixo, pô. Vem, Gigo, vem, Gigo. Mano, eu tô seis, viado. Eu tô seis, peguei seis. Eles não podem fazer a extensão, viado. Vim junto aqui, então. Peguei o EZ. Peguei o EZ. Consegue nele, Gigo. Flash. Peguei ele. Ah, acho que você não lutava, Gigão. Tá aqui. Mata, mata, mata. Ai. Flash do Gragas. Eu tei mal, guys. Foi uma F1B dessa fight. Caralho, viado. Mas acho que era só a gente sair junto depois, pô. Só eu sair depois do Drake. Pegamos tudo. Tem um Gragas aqui no blue. Eu desço, eu desço, eu desço. Eles provavelmente vão querer fightar isso e a gente ganha, tá bom? Tá. Volta ele só. Ok. Trend ele, DE, tá bom, tá bom. Ai, meu R passou lá na China, velho. Eles sentem TP? Eles sentem TP? Tem. Presta atenção no bot dele. Que eu matei o EZ aqui. Posso dar um hook pra tirar o W dele. Ah, esse Giggo, pô, porra! Tirei o W dele só. Sai, 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 sai. Flash e o EZ, tá? Com esse heralto. Vai cair a primeira torre, vai ter a cabeçada na segunda torre. Mas pode rolar briga. Giggo chegou, ele criou o BRTT, mas ele translocou muito bem. Vai se distanciando. Cura foi utilizado. Globopor tá dos oito lados pra se apresentar. Giggo de novo, segurando todo mundo por ali. Vai ganhando espaço. O Alvo é sempre o BRTT. Mas agora, meu amigo, tá no meio de todo mundo. Foi eliminado. 01x curta o BRTT, fica com uma bait. A sequence de boa. Pinguei continua tendo bonne kill pra ele. A pressão é gigante. E a Pinguei e MiG vai marchando. Ele já garante o Triple. E tá lá, meus amigos, é TRIEEIPOLE QUIER, BRTT. A rota inferior tá puxada, faz muita diferença, mas é o spike da Jinx e o Ryze também tá muito forte, a Red pode entrar. Opa, pressão pela rota! Vai, 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 vai! Guys, 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 guys! Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Cadê o final que a gente tá assinando a todos? Ah, a gente não sabe, a gente tá feito do mesmo jeito, mano. Que frustrante, cara. E regaçar esses caras, depois vai tá na gravação, os caras vão falar, Editha, não existe zika.